E aí, como é que tá? Tá filmando? Vai, 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 vai! Voa, voa! Space Goals! Space Goals! Pouso? Pouso! Pouso e congela, tá? Vamos lá em outro canto. Epa, epa, epa! Ai, Matheus! Ih, e a bateria! Ai, Matheus! Ih, e a bateria! Bateria! Segura lá! Pô, Marcelo, só o pouso que... Cê sai, cê sai! A bateria, a bateria! Travou, Marcelo! Traga essa porra aí! É com a mão! Tá longe pra caralho! Deita aí, rapaz! Tem que deitar! Tá longe, pô! Tem que deitar, pô! Tem que deitar, rapaz! Aí, ó! Falei! Pô, o racaré tem de água, né? O racaré... Porra, pegou... Molhou o quê? Quebrou a água! Só pra pular a água! Porra, Marcelo! Não, graças a Deus não molhou a eletrônica, né? Tchau, tchau! Tchau. 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 Tchau.